Transgressar é a capacidade de ultrapassar o óbvio e dizer assim é, mas não precisa ser. A alfabetização é uma experiência criadora. Achava que, por exemplo, o homem não se apaixona por um outro homem. Eu sou uma careta transgressora. Eu resolvi ser um revolucionário. Esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem. Não, Elzinha, eu não posso fazer isso, o meu compromisso, que compromisso, Paulo, eu vou te matar. Estava buscando uma transformação cultural profunda. A finalidade da educação não é domesticar, mas é humanizar. Não precisa ser ele criou um método, ele criou um olhar. Eu há 20 anos luto por uma coisa que sai apenas para ter os meus direitos civis respeitados. Porque o Tufson, ele é um cara de direitos humanos. Sempre foi uma pessoa que lutou. Não existe direitos LGBT, direitos dos negros, direitos das mulheres. Existem direitos iguais. Ele fica mexendo em espelho o tempo todo. O dia que eu tiver medo, eu vou estar aceitando que o que eu estou fazendo é errado. O meu desejo de infância é ser bombeiro, jogador de futebol e um periodozinho muito curto, eu queria ser bandido. Vai mostrando uma coisa que muita gente gostaria de ver, mas que ninguém tinha mostrado antes. Dar um recado para o resto da cidade e para o resto da nação. É não aceitar um modelo imposto. Foi o trauma que me impulsiona e me impulsionou e que me impulsiona até hoje. Ela conseguiu trabalhar a questão da perda. Era uma missão que ela tinha. Não se curva diante da diversidade. A gente tem que ter um objetivo, é fazer essas crianças felizes e saudáveis. Então o nosso objetivo é esse. Os Transgressores Em breve nos cinemas